Para criar uma conta Zorro Wano, você acessa o nosso site crm7.com.br e do lado direito vai ter o Cadastre-se. Então, mais para baixo você vai ter um formulário aí, perguntando o nome da empresa, o endereço de e-mail, vamos colocar o endereço de e-mail aqui, atual, seu, uma palavra-chave que seria a sua senha e o seu telefone, ok? Aqui para você escrever nas letters do Zorro e concordar com os termos de serviço. Para ler, só clicar em termos de serviço. Então, vamos clicar em registrar. Após o cadastro no Zorro One, através do nosso site, você recebe um e-mail, tá? Então, vamos verificar esse e-mail que acabamos de receber no nosso e-mail criado anteriormente. Vamos lá, Zorro Team. Então, bem-vindo ao Zorro, né? Ele pede para você confirmar a conta. Então, vamos clicar em confirmar a conta no botão verde. É basicamente isso que você precisa fazer. Confirma que você pode utilizar a Zorro. Então, para começar a utilizar, iniciar as configurações do Zorro One, dos primeiros passos, você pode acessar diretamente zorro.com.br One. Um, dois, 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 dois Obrigado.